Aquele vermelhinho, o que eu joguei no meu TVT Play, esse meninho portátil, aí abriu as partes tudinho. Não, não sei o que foi, e eu não sei nem a metade dela. Eu pensei, o perigo já botou o Jorge Matheus aqui, pensando, aí voltava de novo, que não é a mesma música. Eu ouvi na caixinha, aí um dia lá na igreja, eu ouvi o vídeo, que eu vou deitar na barraca, vou levar o DVD Play, aí eu coloquei o fone, quando eu abri a parte de mim, mas tinha a parte ali, ó, tem que assistir com você. Tá olhando, tem Coldplay, tem uma parte só de Coldplay, Jorge Matheus, Mike Liano, Paula Fernandes, é um tanto, acerto. Deve ter uma de academia, eu já disse. Deve ter umas mascarinha que dá pra ver, né, as páscaras. Pois é, um visorzinho. Um visorzinho. É, só desbloquear a páscaria, mas ele não troca. É, eu tinha, vejo aquele negocinho de carro, então, um, o meu aqui, troca. Deve ter um treino aí, Laura, pra mim, já vai, tanto com vocês, Folder, né, das Folders, Fato em inglês. Toca. Ele vai te falar, né, só o peso de compras, fora o tópico, lá, entendeu? Beleza. Beleza.